Uma coisa que fez o meu olho brilhar foi quando eles disseram que a gente tinha o direito de sonhar. Que mesmo sem conhecer o movimento cidadão como eu conheço hoje, mesmo sem conhecer o JS, meu pai cantava comigo no colo vitórias que nós trouxemos para o povo brasileiro. Ele me colocava no colo e cantava, o filho do pedreiro vai poder virar doutor. Eu lembro disso assim, na minha imagem clara, e meu pai chorava, e meu pai externeava, porque ele falava, você vai estudar. Comunista é coisa ruim, não sei o que. Nos dá uma propaganda para o seguinte, quem é esses comunistas? Agora nós conseguimos desmistificar isso, para a juventude. O que é? O que a gente defende? O que é esse socialismo? O que é essa nova sociedade que a gente quer construir diferente dessa? Porque quando a gente fala da juventude, a gente não está falando de algo que não é a gente, né? Não estamos falando de nós mesmos, né? Se não fosse, por exemplo, a luta política, a luta do movimento estudantil, eu não sei, eu não faço a mínima ideia de onde eu estaria hoje, né? Se eu teria os mesmos sonhos que tenho hoje, se de fato eu acreditaria na educação como meio de transformação da minha vida. Eu me filiei, eu conheci do Bel já disse, né? Aos 17 anos. Fiz meu título e me filiei. A gente já militava junto, o JPL e o JS antes, né? Construía junto, uma boa reação. Eu e o Thiago, por exemplo, a gente tocou junto as JPL e o JS no Rio Grande do Sul, os dois eram dirigentes estaduais e já tinha uma longa parceria de unidade na luta, nas entidades cientistas, construíam junto, mesmo a chapa nos DCS. E isso, inclusive, muito fruto da luta do movimento estudantil, da UJS, do PCdoB, partido qual sou filiado, e tenho muito orgulho. Inclusive, eu primeiro conheci o PCdoB e depois fui orientada a construir a UJS. Eu gostei muito do partido e queria ficar no partido. E o povo falava, não, mas eu ainda era menor de idade, né? Então eu ia nas coisas, mas não, vai para a UJS, vai para a UJS, vai para a UJS. Mas a primeira paixão foi o Partido Comunista do Brasil. Mas antes de me filiar para o PCdoB, eu queria ter certeza de que estava fazendo a escolha correta, né? De me vestir a camiseta de um partido. Então, e aquilo fez o meu olho brilhar. E com 17 anos, entrei para o PCdoB. Eu saí de lá mais apaixonada ainda. Falei, nossa, mãe do céu, achei que eu já era apaixonada o suficiente por uma coisa e agora as dúvidas, né? Então foi aí que eu ingressei na UJS, mas já conheci o PCdoB. Mas são, assim, as minhas duas paixões de vida, porque são os dois instrumentos de luta, né? Que me fizeram acreditar na mudança da minha vida, mas que hoje também uso e construo para mudar a vida de outras pessoas. Então, assim... O socialismo, ele é uma possibilidade de dialogar para a juventude de forma ampla. Para aí conhecer também as causas, as propostas do PCdoB. É, o Partido Comunista do Brasil é um orgulho gigantesco. Apostem na juventude do PCdoB.